Música Semana da Alimentação 2020, edição online. Segurança Alimentar e Nutricional, estratégias e ações integradas em tempos de pandemia. De 12 a 18 de outubro. Siga nas redes sociais Semana da Alimentação RS. A biomassa é um alimento funcional de inúmeras propriedades nutricionais que melhora o funcionamento do intestino, aumenta a imunidade, entre outros benefícios. Veja agora como fazer a biomassa de banana verde e ainda uma receita de suco com a biomassa. Estou aqui hoje para apresentar para vocês uma receita sobre biomassa de banana verde. A biomassa é uma preparação feita com polpa de banana verde cozida. A biomassa é um alimento funcional de inúmeras propriedades nutricionais. Entre elas, é composta de um amido resistente que o nosso organismo não consegue digerir. Então, ela melhora a microbiota intestinal e fazendo esse trabalho, ela produz uma substância chamada citocina que melhora a nossa imunidade. Além disso, ela é rica em vitaminas do complexo B, vitamina A, potássio, manganês, que fazem toda essa questão da resistência para o nosso organismo. O primeiro passo, então, para a gente fazer a biomassa de banana verde é colher bananas verdes bem felizes. Bananas verdes felizes ou orgânicas. E quando a gente vai retirar a banana do cacho, sempre tem que ter o cuidado para que não quebre o talinho, para que a banana fique na sua forma integral. Porque no momento que ela vai ser cozida, a polpa não vai ser exposta à água. O que passa para a gente fazer essa biomassa de banana verde é higienizar as bananas com água e sabão. Se elas forem felizes, somente com água corrente. E depois colocá-las numa panela, de preferência de pressão. No momento que a água estiver fervendo, a gente coloca as bananas dentro da água. A quantidade de bananas que a gente vai usar, isso depende do tamanho da panela que a gente for usar. Então, aqui tem aproximadamente seis bananas para a panela que eu vou usar. Agora, eu cubro a panela de pressão e deixo ela fervendo por aproximadamente dez minutinhos. No momento que dá aquela primeira fervura na panela de pressão, a gente desliga a água e deixa a banana ainda por dez minutos na água quente. Depois a gente retira a banana quente da panela. Agora, a gente vai pegar essa banana e vai tentar abri-la com a ajuda do pegador. Vamos tentar abrir a banana e colocar ela dentro do liquidificador. Dentro do liquidificador. Se a banana não estiver quente, a gente pode até abrir com as mãos. Ela vai se soltar facilmente da casca. E é importante que ela esteja ainda quente para fazer a trituração. Porque se ela estiver fria, a gente não vai conseguir fazer uma massa homogênea. Ela vai ficar toda esfarelada. Então, depois que a gente colocou a banana dentro do liquidificador, a gente vai colocar um pouquinho de água. Isso vai depender, a consistência dela vai depender da quantidade de água que a gente colocar. E bater por aproximadamente uns trinta segundos. Feito esse processo, a gente pode então retirar a banana, a massa do liquidificador. Observando que é uma massa bem homogênea, não muito dura, nem muito mole. Essa massa, ela não tem sabor. Ela pode ser usada em várias preparações culinárias. Como por exemplo, pães, bolos, cucas. Também colocar no feijão, colocar em molhos. E ela substitui muito a quantidade de gordura. Por exemplo, em maioneses, em molhos. E além disso, é um alimento muito saudável. Que vai repor o nosso organismo de vários nutrientes. Se a gente quiser guardar essa massa, a gente pode guardá-la por até uma semana dentro da geladeira. Em potes bem fechados. Ou em cubinhos de gelo. No momento que esse cubinho de gelo estiver congelado, a gente pode pegar esse cubinho de gelo. Colocar ele em saquinhos de plástico. E deixar no freezer até por aproximadamente dois meses. Aí quando a gente quiser descongelar, para aproveitar ele na preparação. É só deixar na temperatura ambiente. Ou então, fazer, cozinhar em banho-maria. A quantidade utilizada para, por exemplo, sucos. Um copo de suco. A gente utiliza uma colher de sopa de massa de banana verde. E para fazer outras preparações, em torno de meia xícara de biomassa de banana verde. Para fazer esse suco verde, a gente vai precisar de alguns ingredientes. Um pedaço de abacate. Meia maçã. Uma folha de couve bem adulta, em bom estado, orgânica. Uma rodelinha de gengibre. Uma colher de sopa de linhaça, previamente hidratada. Um copo de 250 ml de água. E uma colher de sopa de biomassa de banana verde. Uma colher de sopa. Então, todos esses ingredientes, eles vão ser colocados no liquidificador. Para serem triturados. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar a biomassa de banana verde. Aí, a gente coloca agora o abacate. A maçã. Cortada. A couve. A gente pode pegar a couve e rasgá-la, assim, em pedaços menores. Um pedacinho de gengibre. A linhaça. E a água. Essa quantidade de suco aqui, ela é equivalente a mais ou menos um copo de suco. E esse suco, ele tem que ser preparado na hora e consumido na hora. Se a gente quiser, pode acrescentar um pouquinho mais de água, né? Se não gostar dele, tão firmezinho. Tá prontinho o nosso suco pra ser saboreado. E sempre lembrando que isso é um suco com bastante vitaminas. Então, a gente tem que preparar o suco e beber ele na hora. Se a gente guardar ele, a gente perde muitos nutrientes. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço youtube.com.br E pode também mandar um recadinho pra gente, através das redes sociais, por e-mail ou até por carta. Anote o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho